Quando eu te conheci Não tava um real tua pessoa Foi quando eu insisti Em te conhecer de boa Várias vezes no fobó Vi você dançando e eu ali à toa Tinha medo de vestir Vai que você tinha outra pessoa Ai de mim Minha boca em sua boca Ai de ti Tendo meu corpo sem roupa Amor, amor, amor Vem me dar um beijo Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Vem me dar um beijo Amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Na verdade você treme as pernas Quando você chama pra dançar Que ela aceita Ai você sabe que aquela mina Que você queria Que você quer Ai você pega na mão dela Começa a apertar bem devagarinho Sempre escuro Ai você vai até o final Quando eu te conheci Não dava o real Tua pessoa Foi quando eu insisti Em te conhecer De boa Várias vezes no fobó Vi você dançando e eu ali à toa Tinha medo de vestir Vai que você tinha outra pessoa Ai de mim Minha boca em sua boca Ai de ti Tendo meu corpo sem roupa Amor, amor, amor Vem me dar um beijo Amor, amor Amor, amor, amor Mata meu desejo Amor, amor Amor, amor, amor Vem me dar um beijo Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Mata meu desejo Amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor É, arrebaça É, arrebaça Amor, amor